Olá, alunos! Eu sou professora Isa, dos 500 anos, A, B e C. Essa é a nossa sétima aula. Nessa aula, nós vamos fazer as correções das disciplinas Ciências e Geografia. Ciências da página 214 a página 216 e Geografia da página 334 a 336. Primeiro vamos com Ciência, página 214. Vamos lá! Vocês têm aí a Respiração Humana, que é um texto que vocês já leram, já estudaram, já releiram. E aí vocês têm uma questão número 1, que tem aí. Qual a importância do gás oxigênio para os seres humanos? Porque o que é que nos transmite, o que é que nos dá vida é o gás oxigênio, utilizado para todas nós, para as plantas, para os seres humanos e tudo mais. E esse exercício, número 1, você vai copiar no caderno e responder, ok? Página 215 tem o texto, né? E vocês vão fazer a leitura, vocês viram que nós já lemos, porque está sublinhado, vocês estão vendo o sistema respiratório com todas as partes, nós já estudamos, nós já fizemos, né? E esse exercício 2 e 3 não é necessidade de vocês fazerem. Na página 216, vocês estão vendo aí que está sublinhado a palavra inspiração, que quer dizer o quê? Entrada de ar no organismo. Expiração, saída de ar. Como está sublinhado? Porque nós já estudamos. Segue a sequência. E o exercício 2, qual é o caminho percorrido pelo alimento até chegar ao estômago? Esse exercício 2 e 3, lá no caderno, bem bonitinho, com cabeçalho, letra linda, tudo maravilhoso, como vocês sabem fazer, vocês vão copiar a pergunta e responder para mim. Então, qual é o caminho? Começa pela boca, faringe, esôfago e chega até no estômago. Qual é o caminho percorrido pelo ar, inspirado até chegar nos pulmões? Quais são os caminhos? Então, é a cavidade nasal, né? Começa pelas narinas, não é isso? Começa o ar, passa pelas narinas, cavidade nasal, laringe, faringe, traqueia, bronco e pulmões. Eu gostaria muito que vocês retomassem ao desenho e seguissem com o dedinho lá todo esse caminho, ok? Tô aguardando. Tem um texto e agora vamos para a geografia, página 334 a 336. Localização no Brasil e no Mundo é um texto na qual fala do meridiano, fala do Equador, né? Nós já vimos também a localização do Brasil, fala sobre as partes do espaço, da terra, né? E que ele é um hemisfério e que nós já estudamos. Então, vocês têm aí, observe o planisfério abaixo e pinte o Brasil. Nossa, que maravilha! Todo mundo já sabe aonde está o Brasil, até porque é o único que está em branco aí. Então, você vai pintar o Brasil aí para nós. Dois. Em qual continente está localizado o Brasil? Hum, todos vocês já sabem, está localizado na América. Localização do Brasil na América. Então, você está, já lê, nós já lemos quais são as Américas mesmo. A América do Norte, a América Central e a América do Sul. Então, nós já estudamos também qual América o Brasil está. E aí você vê o mapa do continente americano. O Brasil ocupa grande parte na América do Sul. Já está respondendo a sua pergunta. Então, olha aí o tamanho do Brasil, né? O nosso Brasil é imenso. O Brasil está localizado na porção sul do continente americano. Ou seja, na América do Sul. Três. Cite o nome de quatro países vizinhos do Brasil. Para isso, vocês precisam retomar o mapa. E olha lá, o Brasil está localizado e veja o que tem aos vizinhos, né? Então, nós temos Bolívia, Uruguai, Venezuela e Peru. Apenas dois países na América do Sul não fazem limite com o Brasil. Quais são eles? O Chile e o Equador. Página 336, vocês têm aí. Observe o mapa a seguir e realize as atividades. Ah, escreva o nome dos países que fazem limite com o território brasileiro. Olha aí, quantos países. Primeiro, nós vamos lá no mapa, que vocês estão vendo aí, né? Precisa ser pintado de acordo com a legenda. E vocês têm lá. Guiana, Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. E no mapa, ao lado, vocês vão estar pintando de acordo com as cores que foi pedido. Assinale com X o nome do oceano que banho território brasileiro. É o oceano Atlântico. Aí segue a sequência para você pintar o mapa. Pinte de verde o torre inteiro brasileiro. Volta no mapa e veja lá os territórios verdes. Pinte de azuária dos oceanos. Todos vocês já sabem. Oceano Pacífico, oceano Índico, oceano Atlântico. Pinte de marrom os países que não fazem limite com o Brasil. Vocês já viram lá em cima. F, pinte de amarelo os países que fazem limite com o território brasileiro. De acordo com a resposta, lá vocês já fizeram essa pintura. Com capricho, viu, crianças? Eu sei que vocês sabem fazer perfeitamente. Final da aula, oba! Todo mundo saindo correndo. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada pela presença e até a próxima aula. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Obrigado.